Oi gente, tudo bem? Que tal um pudim sem ovos, que não vai no forno e que não usa o liquidificador? Gente, esse pudim é tudo de bom! Uma delícia, muito, muito fácil de fazer mesmo! Olha, vou cortar aqui, eu acabei de tirar da geladeira, olha, tudo de bom! Olha, olha que delícia! Sabe aquela sobremesa super rápida, super fácil de fazer e que deixa todo mundo com água na boca? É esse pudim! Então, confira aí os ingredientes, que eu tenho certeza que você vai adorar essa receitinha! Para isso, você vai precisar de duas caixinhas ou duas latinhas de creme de leite, duas caixinhas ou duas latinhas de leite condensado, 150 ml de leite, 3 colheres de sopa de açúcar para fazer a calda e 2 pacotinhos de gelatina sem sabor. É somente isso, muito fácil mesmo! Primeira coisa que você vai pegar, o creme de leite e vamos colocar em uma tigela. E também o leite condensado. Colocou o leite condensado e o creme de leite em uma tigela, agora vamos misturar bem isso aqui, vamos bater isso aqui, uns 2 minutinhos. Vamos preparar a gelatina. Vou pegar um potinho, vou colocar o leite, o leite do orno e vou colocar os 2 pacotinhos de gelatina sem sabor. E vamos misturar, para dissolver bem essa gelatina aqui. O leite tem que estar morno. Gelatina dissolvida, dissolveu completamente. Agora vamos acrescentar aqui, nessa mistura. E vamos bater, mais um pouco. Por mais uns 2 a 3 minutos. O pudim pronto. Aqui está a minha forma, já caramelizada, prontinha. E vamos estar colocando a massa aqui dentro. Agora é só você colocar aqui na forma. Vamos cobrir. Vamos levar para o refrigerador. Por mais ou menos umas 3 horas. Colocar aqui. Assim que estiver pronto, eu volto. Aqui está o pudim prontinho. Vamos estar retirando aqui esse plástico. Vou dar uma soltadinha nele aqui do lado. Também vamos dar uma soltadinha aqui. Prontinho. Vamos dar aquela giradinha, para ver se ele está solto. Se por acaso você estiver com dificuldade, para desenformar o seu pudim, você vai fazer o seguinte. Aqui eu tenho uma frigideira com água quente. Você vai pegar a sua forma, seja ela de alumínio ou de plástico. E vai colocar aqui dentro. Gente, mas é uns 30 segundos. E retirou. Com isso vai derreter a calda aqui um pouquinho. E o seu pudim vai sair com muita facilidade. Está solto. Agora é só virar. Pegar um prato. E vamos virar. E vamos retirar. Tcharam. Gente, olha que lindo que ficou. maravilhoso. Maravilhoso. Gente, esse pudim é bom demais. Uma delícia. Muito fácil de fazer mesmo. Olha que maravilha. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente.